E aí meus amigos do canal, vou ensinar vocês aqui como atualizar HXStone, beleza? Vamos baixar esse programa aqui, Line 6 Updater, esse aqui, beleza? Aqui vamos colocar o usuário sem aqui Se você não fez ainda esse cadastro aqui, vocês vão entrar lá no site da Line 6 e fazer esse cadastro, beleza? Aí vem aqui em SIG1 Vamos entrar aqui nessa parte aqui, selecionar o device, né? Vou ter que conectar aqui o cabo USB nela Aqui eu acho que é porque eu tinha que ter conectado antes Deixa eu fechar e vou entrar novamente Agora eu já conectei o cabo, né? Aí eu vou entrar novamente Aqui agora ele já encontrou ela Eu achei Stomp Vamos clicar em cima dela aqui Ele já vai pesquisar aqui a atualização, né? A última que tem essa aqui, 3.0, 1.0 Vamos clicar aqui em Update Ou tem essa opção aqui também do Local File Como eu já baixei ela, né? Eu vou vir aqui em Choose File Downloads que eu já baixei, né? Aí ela é essa aqui Isso que eu já baixei lá no site Vamos clicar aqui em Abrir E Update Vocês têm que aceitar os termos aqui Ela já está instalando aqui Ela vai desligar Ela vai desligar Vou aguardar um pouco ela vai instalar Aí está pedindo aqui para desconectar e conectar o cabo novamente Vamos dar OK Vamos desconectar e conectar novamente Já vai aparecer aqui a atualização Beleza? Vamos aguardar um pouco que ela vai instalar Está lento assim porque o meu computador também está muito lento Aí deixa o processo mais lento Lembrando que a versão do firmware vai aparecer aqui em cima Esse é o meu primeiro contato aqui com ela, né? Instalei também aqui o AJAX Edit, né? Para editar pelo computador Depois eu vou estar fazendo um vídeo também demonstrando ele Terminando, né? AJAX Edit, né? AJAX Edit, né? Ela já atualizou aqui Agora o produto vai reiniciar automaticamente Ela já reiniciou aqui Já apareceu aqui A tela inicial novamente Agora ela já está atualizada aqui Na versão 3.0.1 Beleza? Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários que eu posso estar respondendo Vocês aí E logo logo vai sair também o vídeo Hxedit Beleza? Valeu, um abraço